Cada um dos vilarejos E compõem nossas divisas Tem uma espécie de ponte Ligando seus horizontes Ao berço das nossas vidas Seus ilustres personagens Preservam suas tradições Seus costumes, suas lendas Seus artistas, suas vendas E as festas nos pavilhões Todos têm sua importância Relevância, respeito e valor São preservados pelo amor Da sua gente A mesma gente que vive do seu amor Todos esses povoados Tem sua própria raiz Uma história de saudade E na sua identidade Sempre um coração feliz Seus coretos impressionam Tal qual as suas capelas Mas sua maior riqueza É sentir a natureza Toda vez que abre a janela Todos têm sua importância Relevância Relevância, respeito e valor São preservados pelo amor Da sua gente A mesma gente que vive do seu amor E na sua vida Em Casta Orelso Éa A Jaim É É É É É Obrigado.